A partir de agora, um oferecimento especial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Prefeito Bruno Silva, com vocês, Diego Sousa, Pisa a Dinha de Luxo! Diego Sousa, Pisa a Dinha de Luxo! Diego Sousa! Diego Sousa, Pisa a Dinha de Luxo! 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 Se tu amasse eu, tu amasse eu, tu não ia chorar, não ia sofrer, se tu amasse eu, tu amasse eu, você não ia se arrepender! Diego Sousa, Pisa a Dinha de Luxo! 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 Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar Chama na pração, vai! Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu te faz de bota Me assusta Eu sei Sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí Mas vou cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar E o bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu te faz de bota Chapéu te faz de bota Me assusta Eu sei Sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí Mas vou cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que o bruto também sabe o que o bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu te faz de bota Me assusta Eu sei Boa noite, gente Dizem que tô feliz de estar de volta aqui A Coelho Neto Essa cidade maravilhosa Desde já agradecer Meu prefeito pelo convite Bruno Silva Vice ilustosa Toda essa turma massa Que nós aí tem que respeitar É diferente dos iguais Só lembrando que o piseiro Tá começando agora, meu bolinho É muito piseiro Arrasta a pé Tem vaquejada Hoje é diferente dos iguais Então chama o sucesso Vai! Olha o rapaz Tem que respeitar a memória É diferente dos iguais Joga o seu menino Vai! Olha o balanço mais gostoso do Brasil Vai! Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera Pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba Dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Chama a galera Pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba E balançar a raba E balançar a raba Dia de Sim! Chama todos contra ti Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro E beijar, fazer a boca Chama direto Joga o meu piseiro, por favor Chama a raba Joga o meu piseiro, por favor E balançar a raba Diego Souza Pesadinha do Luchó Prefeitura Municipal de Coelho Neto Agora meu deputado estadual Láubertinho Pudim Tamo junto, pai Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera Pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba Dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Chama a galera Pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba Dia de Hoje é dia de bagaceira Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro E beijar, fazer a boca Chama a seu menino Piseiro, por favor A raba A raba Dia de Dia de Pesadinha do Luchó Pesadinha do Luchó Pesadinha do Luchó Chama a seu menino Pesadinha do Luchó 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 Hoje vai ser no geral, hoje vai ser no geral E eu vou pegar todas elas Chama meu pincel Asga E é do Sousa, pincel, sabia? Eu vou no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Dia de curtição, minha joga, arrebenta no chão Com o copo pra cima e o buru no chão Hoje é dia de farra, avisa, vai real Dia de curtição, minha joga, arrebenta no chão Com o copo pra cima e o buru no chão Hoje vai ser no geral, hoje vai ser no geral E eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ser no geral, hoje vai ser no geral Chama seu menino Asga Vem nome da Topia Vento Tá mais gostado, só É um sonho mais dançado, meu bracinho Tchau 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 Tchau, mais sucesso Tchau, mais sucesso, bada Me ligou de madrugada Você que tá com saudade Essa hora é covardia e sacanagem Sabe que eu não rezei Corro pra ficar contigo Eu boto fraca e sua vozinha no rio Vai beber Me calibrar Daquelas paradas loucas que eu faço com você Daquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Daquelas paradas loucas que eu faço com você Daquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Tá na cama, no chão ou no safá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Oh, oh Chama, Sérgio Pensa de bruxo Pegou de madrugada Desse que tá com saudade Essa hora é covardia e sacanagem Sabe que eu não rezei Corro pra ficar contigo Eu boto fraca e sua vozinha no rio Vai beber Me pede pra fazer Daquelas paradas loucas que eu faço com você Daquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra Daquelas paradas loucas que eu faço com você Daquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora Na cama, no chão ou no safá Quando quiser me usar E chama, eu vou Chama na pegada do biseu Chama, Sérgio Vai, meu barato, vai O dobro da top é a venta Caraca, Sérgio Bora, meu parceiro Maicon Magalhães, tamo junto E a turma da Miriam Modas A marca que tá vestindo o vaqueiro de Guilherme Souza Pisa de bruxo Olha a pegada do pisaneão Vai Tô aí na ilusão de um falso amor Me jurou me amar mais um pra minha mão Ilusões perdidas me fez acordar Eu me apaixonei, sei lá, eu não sei cá O primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os seus pais estavam por perto A realidade eu sei que nunca deu Você foi embora de mim e disse adeus Chama! Música 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 Vem sentado gostosinho, vai jogar devagarinho Desenrola na quicada, sussurra no ouvido Vem sentado gostosinho, vai jogar devagarinho Desenrola na quicada, sussurra Faz cara de marreta, joga essa bunda em mim Faz cara de marreta, chama, vai! Desenrola, joga de latinho Desenrola, joga de latinho Desenrola na quicada, joga de latinho Desenrola na quicada, joga de latinho Desenrola na quicada, joga de latinho Vem sentado gostosinho, vai jogar devagarinho Desenrola na quicada, sussurra no ouvido Vem sentado gostosinho, vai jogar devagarinho Desenrola na quicada, sussurra Faz cara de marreta, joga essa bunda em mim Faz cara de marreta, joga, vai! Desenrola, joga de latinho Desenrola na quicada, 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 joga de latinho A Secretaria de Cultura, Louquinha Santos Puxa o coração Chama o sucesso Pesa o dedo no Jô Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Chama! Sou um cadida de cada malvada Sentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando e descendo Bota ou vai, bota ou vai Chama! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta Com o ovo de você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o sonado perigosa Com a jaminha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta Com o ovo de você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o sonado perigosa Com a jaminha bom Chama no piso Para de mim Olha o swing do BAC Tô me sentindo carente Tô nunca mais subindo Bateu saudade da gente Tô claro, bata no terror Tô saudade da pica da malvada Senta da malvada gostosinha demais Tô saudade da tua voz saliente Falando em dezenas Bata vai, bata vai, chama! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o ouvido você pode Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lenda perigosa Tô já me deu bom demais Vai, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o ouvido você pode Vai, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lenda perigosa Chama meu bis... E ai, 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 ai Chama seu byurn Fala que você senta E ai, 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 ai E ai, 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 ai Ai, 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 ai Puxa mais uma, minha banda Tô alfim pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falando a minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Com o balanço da rede, só tomando vento Com o pé da parede, só pra dar um movimento Com o amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sete metros Vou balanço da rede, só tomando vento Com o pé da parede, só pra dar um movimento Com o amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil Chamação, meninas O alfim pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falando a minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Com o balanço da rede, só tomando vento Com o pé da parede, só pra dar um movimento Com o amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sete metros Tô balanço da rede, só tomando vento Com o pé da parede, só pra dar um movimento Tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sete metros Chamação, meninas Chamação, meninas Olha a pegada diferente, vamos igual Chamação, meninas Chamação, meninas Essa menina é o puro talento descendo Joga a vozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Joga a vozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento descendo Joga a vozinha pro alto, quem tá chama? O bailão, ela gosta de bailar O bailão, ela gosta de bailar Pina da soja no brito, a licença rebola no brincanita Escuta a partida do nada, ela vira dançarina Ah, doida pra sentar Olha que doida pra sentar Ah, doida pra sentar Eu disse doida pra sentar Ah, doida pra sentar Olha que doida pra sentar Ah, doida pra sentar Chama na pegada do piseiro Vai! Chamação, meninas Essa menina é o puro talento descendo Joga a vozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento descendo Joga a vozinha pro alto, quem tá? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta Pina da soja no brito, a licença rebola no brincanita Escuta a partida do nada, ela vira dançarina Ah, doida pra sentar Olha que doida pra sentar Ah, doida pra sentar Eu disse doida pra sentar Doida pra sentar Olha que doida pra sentar Doida pra sentar Chama seu menino Joga meu piseira aí, ó É nome da Prefeitura Municipal de Coelho Neto É prefeito Bruno Silva, tamo junto É a vice ilustosa É diferente dos iguais Agora vai ser o Anderson Olha o Maicon Magalhães Miriam Modas é a marca que me veste Show Festa bonita, festa maravilhosa Felicidade enorme de estar aqui de volta É pela segunda vez, é pra leu Pela segunda vez aqui A cidade de Coelho Neto Diferentes dos iguais, daqui a pouquinho a gente vai mandar Com certeza aquele rastapé bem gostoso Que é a raiz A melhor época do ano E meu sanfoneiro vai se preparando aí, viu meu irmão Vai preparando que hoje eu acho que tu volta A ser um folha da sanfona Hoje caiu o folha, meu irmão Daqui a pouquinho a gente vai mandar aquele rastapé Bem gostoso Agradecendo de já Prefeitura Municipal de Coelho Neto Toda essa turma massa que tá com nós aí Juntos e misturados Deixa eu deixar aqui também um forte abraço A Secretaria de Cultura Quinha Santos, tamo junto É show de verdade Meu prefeito Bruno Silva Vice ilustosa Tô feliz demais de estar aqui Participando dessa festa bonita Pela segunda vez Aqui em Coelho Neto Meu Marião Diferentes dos iguais O que tem pra nós aí? Curtir meu irmão? Eu sou fanfoneiro Chega cá, vem Preparou um bloco daquele jeito Se a galera não bebeu cachaça aqui nessa noite Quem gosta de beber cachaça Hoje vai beber com certeza Quem tá bebendo aqui nessa festa Levanta o copo Quem tá bebendo aqui hoje Quem tá bebendo Só quem tá bebendo Eu sou fanfoneiro Quando ele diz Ele garante, viu? Prepara a dose bem caprichada, meu irmão Galera da Caipirinha E Pioca, Pitú Não importa É a bebida da tua preferência Chama o fanfoneiro Puxa o bebado, vai Ontem eu subi no palco O cabra perguntou Se eu cantava Mendoa, duas vaquejadas Isso é o que eu mais canto Chama a Sabrina Agora, Bruno Silva, o prefeito Tamo junto, meu irmão Assim, ó Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que o céu tem cheiro Vai a desse vaquero Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Prazer de vaqueira é gado Pão de macaca é banana Casa de doida aspiça E consola de cornecana Puxa, meu safoneiro Ah, o som bonito da porra Pra quem quer beijar na boca E quer chorar apaixonado E amar seus efeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso vou ser bom Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Do amor de um corte E repito esse cabelo Você faz borda sem Seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia e sai joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Três dias saí de casa De irmã até lado da vida Se hoje eu chegar em casa E achar a mulher mordida Pra trás eu volto correndo Passo mais três dias Bebendo na casa da rapariga Puxa mais um, meu galego Chama Eu tremo Hora daquela sofrência Pode botar em pioca, meu irmão Só quem sabe, só dá a voz e canta Eu te envio Com sabor de saudade E o quê? Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Pai, você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só É diferente dos iguais É diferente dos iguais Tem que respeitar Diego Souza Pisadinho Tem mais uma agulha aí pra nós mandar diferente Pra galera que gosta de beber cachaça Cavalo só pula de costa Toro só pula rodando Vaqueiro rolando a cela Pinga só desce queimando E mulher boa é aquela Que só faz amor gritando Chama mais uma, minha banda Assim ó Você pode encontrar muito Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Pois pode até te dar Pra algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai Sendo meu refrão Quem souber Canta comigo assim ó Eu vou ficar A noite fria A solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Café tem que ser Quente Chá tem que ser Morno E o homem tem que ser Bando em cama Que é pra mulher Não fazer de corno Segura a pessoa Fora Mulher ingrata E fingida Não ignore Eu dizer Todo mal Da minha vida Já vem do seu proceder Seguiste no meu encarço Com sorriso E beijos falsos Me deixaste alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher Por sua causa Vou morrer Embriagado Atualizando de novo Repertório novo E a goçosa Pisadeiro longe Para tocar pisadeiro Que a galera quer curtir Em nome do meu prefeito Bruno Silva Diferente dos iguais Viste É o vice-prefeito É a prefeita Me perdoe aí meu produtor Me passa direitinho aí Prefeito Não tô dizendo Vice mesmo É o vice-lustosa E Bruno Silva É o meu prefeito Diferente dos iguais Prefeitura municipal De Coelho Neto Toda essa turma massa Tá com nós aí Secretaria de Cultura Vem aqui a Santos Tamo junto Cheio no coração O que tem pra nós aí Conte o meu Epizeiro Diferente Atualizando de novo Papai Chama o Epizeiro Bota na pressão Diego Souza Pisadeiro do Loxô Ela fala que eu não presta Eu gosto da caçorra Na minha vida é com tarif Eu não vou mudar puta Ela fala que eu não presta Eu gosto da caçorra Até a vida é putaria Que eu não vou Só que ontem eu tava em casa E ela fala Sai, sai Chama a sua menina Chama a sua menina Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorra E a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Fala que eu não peço, que eu gosto da cachorra E a minha vida é putaria, que eu não vou Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rua, porra nenhuma, tu tava na rua Chama seu menino Porra nenhuma, tu tava na rua, cansada do serviço, tem medo que envolver Fui pra suas casas, e cadê você? E essa é a canção que eu cheguei na minha vida Porra nenhuma, tu tava na rua, porra nenhuma, tu tava na rua Porra nenhuma, tu tava na rua, porra nenhuma, tu tava na rua Chama seu menino Pisa dentro do chão Chama seu menino Música Música Bora, bora que hoje é dia Eu vou Chama as amiguinhas que gosta de cachorrada Bora que hoje é dia Chama as amiguinhas que gosta Música Só quer botadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, pá nessa malvada Ela só quer bota, dão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, pá nessa malvada Chama seu menino! E bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam Sequência de botadona, na rabada Essa malvada Sequência de botadona Chama, chama Chama É só cada um Sentado e rebolado Vai ser papá, papá Para essa malvada, ela só quer E sentado e rebolado Quama an Suspynes E sentado e rebolado Vai ser papá, papá Para essa malvada, ela só quer E sentado e rebolada Chama seu menino Vai! Ferreira dos iguais! Aga! Chama, rapizou, meu legal! E que eu poderia encontrar um novo amor E que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chanou Ele só quer saber de você Já deitei em várias camas diferentes Mas a hora gasta só dar você na mente Só dar você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Eita papai Chama só, bebê Diego Sousa Pisa dentro do chão Olha o piseiro de Farane no Brasil E que eu poderia encontrar um novo amor E que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chanou Ele só quer saber de você Já deitei em várias camas diferentes Mas a hora gasta só dar você na mente Só dar você na mente Perdeu Perdeu Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Segura vai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Repertório mais top do Brasil Tô seta diferentes iguais Tô seta diferentes iguais Mas quando uma pessoa nasce com aquele beijo invalente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas A sua é outro nível Eu tenho em outras camas Experiência horrível Ela pra bloquear e eu liguei Ela pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Se você ligar Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Se você ligar Eu caio de novo Era pegado Eu não fizendo Pelo Sousa Pisa Na forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando uma pessoa nasce com aquele beijo invalente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas A sua é outro nível Eu tenho em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Se você ligar Era pra bloquear e eu liguei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Eu caio de novo Vem na pegada Não fiz Mas eu achei gostoso E se você ligar Eu souza Pesado e bruxou Da mais um ar Repetório O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero bem, do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de bondada com esse tempo que pediu Puta que pariu, meu coração vai aguentar E só te imaginar, que tem outro a culpa no meu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Olha o swing do desert Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de bondada com esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não consigo imaginar E tem outro a culpa no meu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Diferente dos iguais tem que respeitar o São João da gente Aqui em Coelho Neto, meu Maranhão de Fernando dos Iguais Prefeitura Municipal de Coelho Neto E o prefeito Bruno Silva Tamo junto, vice ilustosa, toda essa turma massa Obrigado de verdade por essa oportunidade de estar aqui Pela segunda vez nessa cidade top Então chama mais sucessão Chama Selvini Repertório mais top do Brasil Não sei mais pra onde irei já que a noite foi louca Não sei mais pra onde irei já que ir Vai! 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 Vem! 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 Pizzanelo no chão Não sei mais pra onde irei já que a noite foi louca Não sei mais pra onde irei já que ir A porta pedrinho, que hoje tem campeonato, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, acho que eu sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolaté. A porta pedrinho, que hoje tem campeonato, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto, vai ver que hoje não tem chocolaté. A porta pedrinho, que hoje tem campeonato, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, 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 vai ver que eu te escuto. A porta pedrinho, que hoje tem campeonato, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, 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 vai ver que eu te escuto. A porta pedrinho, que hoje tem campeonato, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto. A porta pedrinho, que hoje tem campeonato, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto. A menina da brincadeira, vem passar comigo, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto, vai ver que eu te escuto. Puxa mais um, assaforou. 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 Puxa mais um, assaforando. Puxa mais ilustrato, vai falar comigo, vai ver que eu te escuto. Puxa mais um, assaforou. Do meu coração Esquenta a moraninha Esquenta a moraninha Tem uma fogueirinha do meu coração Vamos a botiquinho Só assim fica melhor Tomar um azinho Até cair dentro do forró Dançar agarradinho No meu colo está seguro Sem contar os beijinhos Conta e dá atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chover canivete Eu sou teu, meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chover Cuidado pra derrubar o meu teclado Vai Eita, rasta o pé gostoso aí Chama o seu Eita, rasta o pé gostoso aí Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar E o quê? Eu vou, eu vou Eu vou brincar de roda Eu vou farrodear Pra festejação já um sal Só não arraiar Tem milho no acero Pode quebrar Também moça donzela Doidinha pra namorar Tem, 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 tem. Tem é burra do lag Lets pueda dançar E tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Depois eu devo fazer Quando o meio de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forró de ar Pra festejar, são já um salsão, não arraia Tem milho no acero, mande quebrar Também moça dozera, doidinha pra namorar Tem gene e papo, canje e caca Mas tem um safoneiro pra tocar, pra nós dançar Tem gene e papo, canje e caca Bora coelho, né? Mas botando pra quebrar Sai do chão Eita, rasta a pedra gostoso, né? Deixa mais uma, eu sou a fã É o São João da Gente, Coelho Neto Em nome da Prefeitura Municipal de Coelho Neto Assim ó E bota lenha na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou na fogueira de São João Eu ganhei um beijo seu Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Do sapo não tem segredo Vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O safoneiro tá tocando Vamos esperar dançando O casado Santo Antônio Vai! Do sapo não tem segredo Vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O que? O safoneiro tá tocando Vamos esperar dançar Vamos esperar dançar Tchau, meu safoneiro! Tchau, dação, menino! Dança, João da Gente! Bota lenha na fogueira Bota lenha na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Da fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O safoneiro tá tocando Vamos esperar dançar O casado Santo Antônio O nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro Vamos esperar dançar Eita, arrasta o pé gostoso aí, ó! Tira o pé do chão, vai! Eita, arrasta o pé gostoso, mulher! Chamação, menino! É diferente dos iguais! Segura, 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 vai! Eita, arrasta o pé! O lume da fogueira numa noite de forró É pé e chão, é chão e pó Se ama como estrela do azul do arrebol É paixão, acesa como a luz do sol Voa, meu balão Voa, meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Só quem tá feliz é assim, ó! Ô, 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 ô Chega, meu povo, que o forró já começou Ô, 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 ô Chega, meu povo, que o forró já começou Sai do chão! O lume da fogueira numa noite de forró É pé e chão, é chão e pó Se ama como estrela do azul do arrebol É paixão, acesa como a luz do sol O lume da fogueira numa noite de forró É pé e chão, é chão e pó Se ama como estrela do azul do arrebol É paixão, acesa como a luz do sol Tingu, ling, 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 ling Toto, trianga a noite inteira Amor, batendo no meu coração Bota a saudade derradeira Calor, que vai ao céu, vem no balão Voa, meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Só quem tá feliz, vai! Ô, ô, ô Chega, meu povo, que o forró já começou Ô, ô, ô Chega, meu povo, que o forró já começou Eita! É o São João da gente É o prefeito Bruno Silva Tamo junto, irmão Obrigado pelo convite Vai! Segura, vai, segura! Só quem tá feliz, mãozinho no céu Quem tá feliz, todo mãozinho no céu Mãozinho no céu Tchá, 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 tchá Bate na palma da mão Tá lindo demais! Assim, ó! O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Ô, meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Ô, fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego, chora Vamos ficar só um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a barra E pegar o saco à mão Olha, pegar o saco à mão Pega o saco à mão Pega o saco à mão E pegar o saco à mão Pegar o saco com a mão, pegar o saco com a mão, pegar o saco com a mão Chama-se a menina! Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invento uma história e diz qualquer coisa, mas fala comigo Posso de ouvir tua voz e olhar seus olhos tão lindo Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto, para mim era tudo Tudo o que eu mais queria, mas como sempre amor não deixa mudo Eu queria poder dizer que quero te amo Onde está você quando eu te chamo? Eu queria poder dizer que quero te amo Onde está você quando eu te chamo? Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sofro até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Não vou mais chorar Sou fato de te esquecer Mas eu não vou É o São João da gente Pide pra parar, parou Tem que respeitar o São João da gente aqui no Coelho Neto Obrigado a cada um de vocês pelo carinho Desde já agradecer também Meu prefeito Bruno Silva Vice Listoja, toda essa turma massa que tá conosco aí Diferente dos iguais É show de verdade Que prazer mesmo estar aqui de volta nessa cidade com o Coelho Neto Ainda mais aqui no São João da gente A pressão pai Tu tá querendo, tu quer o véio sucesso, Diego Souza Pisadinho de luxo é mais um que estourou em todo o Brasil Então chama e manda Lasca! Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? E tá doidinha, né? E vem pro véio, vem! Tu quer o véio, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? E tá doidinha? E vem pro véio, porque sabe que é que tem Chega seu menino Tu tá querendo, tá? Tu quer o véio, tá? E tá doidinha? E vem pro véio, tu quer o véio, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Lenta, tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? E tá doidinha? E vem pro véio, puxa o fórum, meu saponeiro Lasca! Os pinhaçam do véio, quebrou os pinhaçam do véio Quebrou mais os pinhaçam do véio Quebrou A sinfonia tá estourando no braço Olha aqui o velho no meio do salão Cosa vinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os pinhaçam do véio começou a endurecer Olha o velho no meio do salão Cosa vinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Chama seu menino Chama seu menino, vai! Os pinhaçam do véio, lembrou os pinhaçam do véio Mais os pinhaçam do véio, vai! Lembrou os pinhaçam do véio, os pinhaçam do véio Aprenda igual! Mais os pinhaçam do véio, vai! 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 Me pingou os pinhaçam do véio! Quebrou os pinhaçam do véio, levou os pinhaçam do véio! Olha o velhinho no meio do salão Uma tragédia vem acontecer Pinhaço do véi, os pinhaço do véi E a galera lá de Saboeiro do meu Ceará, tamo junto Faz os pinhaço do véi, tá, 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 vai Véi, travou, véi, travou os pinhaço do véi Chama-se, bebê, puxa a minha bola, vai Bora, Saboeiro Eita, pisadinha, rasga! O bicho é bom de código, viu? Tá todo mundo se jogando, eu vou mandar um meu solinho Enquanto o aboçado é dois, todos jogam, opa, assim é mais caro, viu? Tá todo mundo se jogando, gostou, vai dançar Pica no ar do salão, enquanto joga o passeio Mete o salinho, que é meio do passio Mete o salinho Mete o salinho, que é meio do passio Chama lá o som, vai, vai Da esquerda no bem Direita, esquerda no bem Lá vai direita, esquerda no bem Lá vai direita, esquerda no bem Direita, esquerda no bem Direita, esquerda Chega, vem, vem, o palco é teu, vem, chama, vai Chama, vai, chama, papai Vai Puxa, viril, vai Aquele dia eu fiquei devendo, vai Faz teu nome, vai, faz teu nome Vai Tá todo mundo se jogando, eu vou mandar o meu solinho E quando bate os faredões, todo joga o parceiro Chama, chama Tá todo mundo se jogando Vai, pene E quando bate os faredões, todo joga o parceiro Tremidinha, vai Direita, esquerda no bem Direita, esquerda Direita, esquerda no bem Direita, esquerda no bem Lá vai direita, esquerda no bem Direita, esquerda no bem Lá vai direita, esquerda Chama, meu garoto É diferente dos iguais Vai Chama, chama aqui, ó Assim, ó Chama Tamo junto, meu masto Fiquei devendo no Natal, mas hoje tá aqui comigo Cabarré desenrolado, e aí, meu? E aí, meu? Vai Vai assinar a carteira do homem O ano é bom, ano é bom Diferente dos iguais Show de verdade Obrigado, meu prefeito, Bruno Silva Lembrar que ainda tem outra atração Me passou o nome do garoto Pra gente divulgar Viu? Gente, lembrar que após o nosso show A festa não para Ainda tem mais uma atração pra vocês curtir até umas horas Puxa, vai lá fazer diferente E chama, meu teclas Daquele jeito diferente dos iguais Meu guito, chega cá, meu guito Vem, tá muito distante de mim Não gosto de você distante, não Jailson Oliveira e Farra do Novinho, não é isso? Só lembrando que após o nosso show Vocês vão ficar com Jailson Oliveira e Farra do Novinho Dando continuidade a essa festa maravilhosa São João da gente Coelho Neto Chama, menino Diferente, vá Arriba, vai É diferente, hein, pai? Fui convidado pra uma tanção do mar Não podia ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E graças a Deus o cara foi Sai! Roda, roda, vira, solta, roda e vem Se passar a mão na bunda ainda não Roda, roda, vira, solta, roda e vem Excitar a missuruma Já me passar a mão na bunda e quem? Ainda não! Arriba! É diferente! O Paulinho, essa dança me exita Arriba, arriba, arriba Então vá fazer amor com a cabrita Arriba, 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 arriba Essa banda tem uma história tão bonita Arriba, arriba, arriba Ô Paulinho, cabeça linda e diga Deixa de besteira Sai do chão! Roda, roda, vira, solta, roda e vem Se passar a mão na bunda não Roda, roda, vira, solta, roda e vem É sinal de suruma Pra me passar a mão Ainda não, perigo Baixa o pé Ô, baixa o pé Diego Sousa Pisar em Anilu Show É diferente! Diferente de tudo que seja Show! Solta mais um, agora quebra tudo, vai! Diego Sousa Pisa, Dino Lanchô! Assim, ó! Mira Seus cabelos é da hora Seu corpão Meu docinho de coco Só quem tá feliz Tira o pé do chão Sai, 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 sai Todo mundo, todo mundo, todo mundo Sai do chão! Sai! Sai do chão! Sai, 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 sai Tem que respeitar meu maranhão É diferente dos iguais Vai! Meu chuchuzinho É diferente dos iguais Tem que respeitar Obrigado pelo crinho de cada um de vocês Show de verdade Obrigado meu prefeito Tamo junto Bruno Silva É diferente dos iguais Puxa mais piseiro Meu manda chama Que é sucesso Vai! Pisa, Dino Lanchô Chama no piseiro Tô espalhando pra geral Porque eu vivo assim Diz que não toma o jeito É que paga Se eu te incomoda Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe alojar Tu não gosta da minha cara Do meu jeito É bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Tô espalhando pra geral Tô espalhando pra geral Nós pode até ser liso Mas não sabe alojar Tu não gosta de mim Do meu jeito É bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Mas não sabe alojar Uma pisadinha do bebocha Vai num passeio de mochar Olha, tá pensando o que? Você tá achando que eu sou um chifrete Mas chega agora e depois esquece Quanto não me merece Mas o jogo virou Tô revetendo uma situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje é noite Vou pro rolê, vou bater pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite Vou pro rolê, vou bater pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez na ultrassada Bora! Pô, já tá pensando o quê? Cê tá achando quem eu sou Mas fica agora e depois me esquece Tu não me merece Vai, chuchu, virou Tô revendo a situação Quem mandou escolher já faz o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje é a noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é a noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a meia vez e maltratou Olha a pegada no piseiro aí, ó Pisa de droxa Chama mais sucesso Chama mais sucesso Olha a pegada no piseiro Meu prefeito Bruno Silva, tá no Júnior Em nome de Píria Modas Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a ver Sei que já é tarde, rodeio a cidade Mas você sim se esconder Esconda essa mensagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente O parqueira da roupa E cê vai querer Chopem beijou na boca Do nada cê me liga pra fazer Sabe que o raqueira quer queje a louca Quando lembrar da gente Chopem beijou na boca E cê vai querer Chopem beijou na boca Do nada cê me liga pra fazer Sabe que o raqueira quer queje louca Eita, menino, não vendo nada Quase a menino, não faz nada, não fiz eu Puxa mais uma, vinha, bora Ascada Segura meu teclado, vai Olha meu neguinho Eu chego no pizeno e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, pecado No paredão Eu chego no pizeno e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o da Paulinho Vai jogando a rama No paredão Chega pertinho dela, eu vou mandar dar uma sentada E vou olhar pra rama dessa safada Segura meu teclado, se começa na tela Tem gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho É uma linda Chega seu menino Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Sim, meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Sim, meu bom Eu chego no pizeno e vejo essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão Ela fica No paredão Ela vai jogar na rama Chego no pizeno e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Vai No paredão Assim, ó Chega perto de rodela, eu vou mandar dar uma sentada E vou olhar Puxa seu menino E olha pra mim Você se começa a bater Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda E ela Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Sim, meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Sim, meu bom Agora meu cabra de saboeira do meu Ceará, pai Tamo junto, meu irmão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ardo dela no rolê Eu fui abrir o ardo dela Chama seu menino Lasca! Desculpa o barco, o barco, o barco, o barco, o barco Tiricando e salsamada É diretamente o meu Ceará Dedo Sanzapisa de Druxa Eu em casa, naquela sala Salsamada, não é real Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada Na noite que é varada Esperando pra esfregar a rapa Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na rapa Machuca, machuca, vai Chama meu brisão Alô, vai com a Galhães Tamo junto, pai Miriam Modas Marca que me veste Chama, papai E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Chama seu menino, vai Traste tudo, vaga No mundo não vai dar Te ligando e só salada Recusada Você era uma Eu em casa, naquela sala Salsamada, não é real Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a rapa Vem que a larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a rapa Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada na rapa Machuca, machuca Chama seu menino, meu piseira Vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Machuca, machuca Chama meu piseira Show de verdade É diferente dos iguais Tem que respeitar São João da gente Como é o nome, meu produtor? Farra do novinho, não é isso? Lembrar que daqui a pouquinho Tem farra do novinho Pra vocês curtirem Após o meu show É diferente dos iguais Prazer imenso em estar aqui de volta Na cidade de Coelho Neto Meu Maranhão Show São João da gente Deixa eu deixar um forte abraço aqui Prefeitura Municipal de Coelho Neto Secretária de Cultura Quinha Santos Tamo junto Cheio no coração Chama na pressão Minha banda Vem cabar essa noite Chama! Os seus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair pro rolê E pra usar vou vencer Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui deu pra mim Eu vou vender um louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir e ficar Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Chama, chama Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Essa noite, essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Os seus pais não me aceitam em tua casa E aqui não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer E pra usar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter um louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de casa Agora eu tô solteiro E vou gritar pra dor Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite E tem que acabar essa noite Chega no piso Chega na bala E tem que acabar essa noite Chega na bala E você não morre Mas come buchada de bode Mas come buchada de bode Menina, casa comigo Fome tu não vai passar Eu sou o caçador de frear Eu sou o caçador de frear Menina, casa comigo Fome não vai ter nem um pouquinho Eu sou o caçador de passarinho Eu sou o caçador de passarinho Menina, casa comigo Se der fome eu tenho dó Eu sou Chega na bala Vai! Obrigado Coelho Neto Um cheiro no coração de cada um de vocês Até a próxima se Deus quiser Obrigado meu prefeito Bruno Silva Meu vice ilustosa Toda essa turma massa Que tá conosco aí junto e misturado Até a próxima se Deus quiser Obrigado meu papai do céu Toda honra e toda glória Seja verdade a ti meu pai Mais um show realizado E Coelho Neto Valeu gente Deus abençoe a vida de todos Se tu amasse eu É nome do Rio Te chama! Você que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém prometeu te amar E te machucou demais E te machucou demais Mas... Você que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém prometeu te amar E te machucou demais Mas... Se tu amasse eu Tu amasse eu Tu amasse eu Tu não ia chorar Não ia sofrer Se tu amasse eu Tu amasse eu Você não ia se arrepender Só uma chance pra esse raqueiro Realmente tem no seu coração Uma chance pra esse raqueiro Eu faço a mulher Chama vai! Se tu amasse eu Tu amasse eu Tu não ia chorar Não ia sofrer Se tu amasse eu Tu amasse eu Você Obrigado Coelho Neto Dê a próxima se Deus quiser Chama! Prefeitura Municipal de Coelho Neto Valeu meu prefeito, producivo Tamo junto, irmão Essa é a pegada É a pegada de raqueiro Chama, chama, senhor Chama, senhor Você tá com medo desse entregar Seu coração ainda tá com pé Por causa de alguém Só quem tá feliz Sai do chão! Chama! Diego Souza, pisa dentro do chão Obrigado meu prefeito, Bruno Silva Tamo junto, pai! Essa é a pegada de raqueiro Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não É o mega E o ponto final Se tu amasse eu Se tu amasse eu Você não ia te arrepender Dá só uma chance Pra esse vaqueiro Tirar o medo Que tem no seu coração Uma chance Pra esse vaqueiro Que eu possa a mulher Mais beleza e o amor Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Se tu amasse eu Obrigado meu papai do céu Obrigado Coelho Neto Valeu Amarelo Chama o coração Essa é a pegada É a pegada de vaqueiro Obrigado!